Olá pessoal, Manoel do canal Alô Motorista Empregos e quero compartilhar com vocês uma parceria incrível que nós temos. Conheçam a FABET, uma escola que está fazendo a diferença na formação de motorista. A FABET oferece uma variedade de cursos, formação avançada de condutores para veículos articulados, caminhão escola avançado, formação de mulheres para o transporte de cargas e muito mais. E a melhor parte é que se você se inscrever em um dos cursos da FABET e mencionar que veio pelo canal Alô Motorista Emprego, você vai ganhar um desconto especial. Então se você quer aprimorar suas habilidades como motorista, não perca essa oportunidade. Logo abaixo está aparecendo o telefone de contato da FABET. Então entre em contato agora mesmo e saiba mais. E aí Obrigado.